A CIDADE NO BRASIL Nasceu a 30 de Abril de 1979. E o que nos une é a amizade. Foi no Camões que começou a dar os primeiros passos no handball. É uma honra ser o seu capitão. Em 2004, Pedro Sérgio ingressou na Suportev, onde é Cameraman. O Reportev desta semana é dedicado ao casamento de Pedro e Mónica. Mas conhecemos pelo fim. Pela família. In the CSV Mónica. Como é que é, meu puto? Como é que é o meu puto? Como é que é o meu puto? Como é que é o meu puto? Descubrita. Descubrita. E aí? Seu papel? Nossa. Me demanda por semana, jogada. Já jantastes? Já. O que é que comestes? Com um bife. Deschei de fome. Olha lá, eu fiz o para os dois, está lá no bife. O que é que? Tu não podes ir fazer? Não, não está feita. Só aqueceres, Pedro. Ah, não foi o tempo. Olha, deixa-me ver a... Não, Pedro, estou a ver a TV. A TV vai ao Golão. Vai dar uma reportagem do Golão com os Lobos e é o Batista a fumar. Estou a ver a novela. Deixa-me ver. Se eu estivesse aqui a noite toda, eu chego à hora do treino. Quer ver? Não consigo para dar cá. Não vou começar agora, Pedro. Não vou despedir. Não vou despedir. Vem aqui, Pedro. Tenho que fazer uma aplicação. Pedro, fiz a intenção aqui. Uma aplicação. Tu consegues ver. Não quero ver isso. É muito pequenino. Vem aqui. Olha, olha, olha. Ah, muito bom esta aplicação. Está a abrir. Está bom. Mas está a abrir. Não, já está, já está. Estou a fazer aqui. Olha isto. É muito pequenino. Está bom. Isto é uma vez que é a reportagem. Então, e como é que foi o teu dia hoje? Estou estive a trabalhar. Como é que está? Uma saúde a ti. Está muito mal aqui. Não sei. Qualquer dia faze-me. Não arranjo uma solução, não. E tu? O que é que fizeste? O costume. Estiveste a fumar muito? Estivemos a ganhar muito aqui. Com rochas. Com balão. Com capelas. Com pés. Normal. Isto é muito pequenino, Pedro. Deixa-me ouvir. Já viste isto, puto? Já viste isto? Já viste isto? Já viste? Cuidado? Ah, tá. É legal, vai. É legal, vai. É legal, vai. Não sei o que eu faço, Pedro. Não sei nem como faço, Pedro. É legal, vai. O handball é uma das suas grandes paixões. É no Camões que Pedro Sércio encontra a outra família. Pelo meio teve uma passagem pela formação do Sporting Club de Portugal. Para a história ficam alguns dos seus melhores momentos. O que é isso? O que é isso? Um abraço! Eu já viste aqui! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! É na Sport TV e no desporto que ele se sente como peixe na água. Mas nem sempre a sua vida profissional esteve ligada ao desporto. Pedro Sércio filmou alguns dos maiores acontecimentos internacionais e nacionais, e muitos deles bem polémicos. 3, 2, 1, e lift off, lift off of the 25th Space Shuttle Mission, and it has cleared the tower. Alô Sércio? Sim, sim, Sércio. Sércio? Olha, Sércio, nós queremos que tu faças um grande plano da nave quando estiver a subir. Sim, estou já a focar. Pronto, apanha ela bem a subir, ok? Sim, sim. Pronto. Olha, o Batista está aqui a perguntar se tens o telemóvel dele. Tenho aqui, tenho aqui. Então, olha, se puderes, atira o telemóvel para ele. Passa-lhe o telemóvel, se achavou. Mas olha, passa devagar, não sejas bruto, Pedro. Não sejas bruto, Pedro, vá. É, pô, Pedro, pô, Pedro, o que é isto, Pedro? O que é que eu fiz? 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 Atira aí devagar, Pedro. O que é que eu fiz? Pá, olha, guarda as coisas, vai-te embora. Guarda tudo, vamos embora, Pedro, guarda as coisas. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Estou mon Strength. Estou achomin Adovar o Court do安全 e eu mantenha esse crime aqui dação ou seja completar Acabou ended andol ou a equipe Drú Dus55 o alcance oscilhece E respeit understand é teo um tempo e indescorante Uma pessoa Isso pode ser Eu posso mais Não! 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 O Nil! Já desceste? O que é que disseste? Repete lá que eu não ouvi! É um pequeno passo para o homem e um grande passo para o homem Maricanices, poça! Há duas questões, que é dos S e é das t-shirts justas que o gajo usa sempre, eu não percebo porquê, sinceramente. O gajo que emagrece, mas depois engorda outra vez, não deve treinar bem, não sei, não faz mal, não sei, porque vida é que ele leva. Mas agora o fato está largo, acho que o fato está largo. O fato agora está largo, emagrece, ele foi correr comigo no outro dia, correu meia horinha, aos 25 minutos já estava. Bem, em relação ao Pedro Cércio... Pedro Cércio. Pedro Cércio. 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 Em relação ao Pedro, penso que é um grande cameraman, penso que tem um futuro pela frente e até pode ser considerado como o Cristiano Ronaldo dos cameramans, penso que é maravilhoso e penso que tudo bom para ele. Agora, se me dou licença, eu vou ali tratar das vibes, vou ali salvar as vibes, e penso que antes que a Irina chegue a casa e a minha mãe, a dona Dolores, penso que vou ali tratar delas. Um abraço para o Pedro e para o Cércio. Cércio. E para o Cércio do Cristiano. O Cércio tem que moderar também um bocadinho aquele feitiço que está a ficar às vezes difícil de compreender. Cércio. E faz muito barulho. Fala alto, faz muito barulho. Se em casa for assim, ninguém atura. Está sempre a choramingar, faz barulho. Está a ficar um bocadinho Batista. Olá, boa noite. Quero dar aqui um grande beijo e um grande abraço ao Pedro à Mónica. O Pedro é um dos meus maiores fãs. Se não, o meu maior fã. Acompanha a minha carreira desde que eu sou pequenino e ele também. Olha, desculpe lá, desculpe lá. Diga, diga. Mas o senhor é o super-homem. Pois claro que eu sou o super-homem. Pois claro que eu sou o super-homem. Mas o super-homem não é americano. Mais americano, pah. O super-homem sou eu, pah. Eu caí aqui em Arrojo, Lentejo, perto de Porto Alegre. Uma nave, caí aqui com uma nave. E sou jornalista. Trabalho na Gazeta de Arrojo desde há muitos anos. Mas você não tem o fato. Ah, mas claro que eu tenho o fato. Eu sou jornalista. Eu venho para aqui trabalhar de fato. Venho aqui jogar-me tranquilo. Venho com este fato que é um fato jornalista. Pois o Sércio gosta do super-homem com o fato. Ah, bom. Está bem. Está bem. Para o Sércio eu vou vestir o fato. Temos só um bocadinho então. Com licença. Ah, agora sim o super-homem. É para o homem. Está bem, pronto. Mas você sabe lá o que é o trabalho que dá vestir isto. E vestir e vestir e despir, pah. Bom, vamos ao que interessa. Quero dar aqui um super-beijo. Um super-abraço. Para esse super-casamento, pá. Sejam muito felizes. Sejam super-felizes. Bebam muitas super-boxes. E tudo bom para os noivos, pá. Um grande abraço, Pedro. Continua a seguir a minha carreira. Que eu não te vou... Espera aí. Olha. Vou trabalhar. A problema é na feira de uma sabá. Bom. Um super-dia para vocês. Aquele abraço. É que se há alguma forma de descrever o Cersio, claramente ele tem alguma aplicação no telefone que consegue fazer isso. A descrição estará certamente numa qualquer aplicação das infindáveis que ele tem no iPhone, no iPad e que certamente consegue descrever, fazer a melhor descrição possível do Cersio porque é o rei da tecnologia. O que eu sinto, não sei. O que eu sinto, não sei. Osüzios devriem ir em Barcelona, remate. O que eu sinto, não sei. O Petro não importa nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Eu gosto mesmo é de gagens. E por isso, quando eles cá vierem, vamos todos gritar Mónica! 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 Ai filho isto realmente está muito mal, olha o país está muito mal, é uma crise muito grande, uma crise muito grande. A loja até correu bem, a loja correu bem no último mês, fartámos vender fatos, vendemos fatos até o casamento. Mas depois olha negra, a loja é fixou, já ninguém compra nada. Já ninguém compra nada. Trabalha, tu só estás à conversa. Estou a pegar as pessoas, estou a pegar as pessoas. Também vêm para aqui com este cabelo, não estou vindo lá da mulher. Oh filho não gostas? Não gosto muito. Já não gosto da banda Stuart, agora mudei um bocado de Marisa Cruz. Gosto muito da Marisa Cruz. Eu gostava a pintar da outra. Do João Pinto. Agora, é verdade, esta crise chegou, não é? Eu tenho um menino mais um menino a caminho. E o meu palma leite e o César Cidal também comem muito. Ai o meu come muito, está sempre com os garfos prontos. Pois, e então o que nós temos? Lá temos que fazer-nos à vida. Eu sou uma mulher do Norte, comigo aqui não papo grupos. Então pronto, pegámos a roupa da Massimo Dutti. Que ideia! E trouxemos um manequim, não é? Só que depois, como temos um expositor, não é? Um manequim, fica tudo com a mendeja. E aqui o problema é a vizinhança. Mas eu não tenho medo. Ai delas, comigo é tudo pão com os queijos. Porque eu sou uma mulher do Norte. Tenho aqui o manequim, pronto. Estão para classe, não é? Numa feira vocês não estão habituados a ver o manequim, pois não? Eu é que vivei. Dois, Rogério do Norte! Tu não tem o material de qualidade! Com o Poderão, esse é o pódio! É outro pretémio! Estarão de prender, miúte! Vai ser bom! Vai ser bom! Vai ser bom! Vai ser bom! Deve ser a bola! Vai ser bom! 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 Vem para vir, vender a roupa toda de marca! O que é que foi? Marca isso! Marca isso! Marca isso! Aaaaaah! 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 Olha! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Leve ao manequim! Leve ao manequim! Pelo menos na altura do 5, não diga sims. Pelo menos na altura do 5, não diga sims. Pelo menos na altura do 5, não diga sims. Pelo menos na altura do 5, não diga sims. Não diga sims. Pelo menos na altura do 5, não diga sims. O que vocês acharem de todos é muito inquieto, adoro, amo-nos de paixão, amo-nos, amo-nos Salve o munique, salve o munique O rapaz não se pode, tipo, após a causa do nome do curso F*** F*** E aí